Olá, meu nome é Sarah Lucena. Eu faço parte dessa construção que é uma parceria entre a Fundação Sistêmica, uma organização da sociedade civil, com o projeto Consolidação e Gestão do CISAM, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba. Trata-se de uma série de vídeos explicativos sobre o passo a passo da adesão à CISAM para que possamos facilitar o trabalho dessas equipes técnicas no sentido de agilizarem e darem as providências em relação aos documentos. Esse material tomou como referência modelos e orientações técnicas da Caixa Nacional, porém fizemos algumas adaptações para que o processo ficasse mais claro, mais objetivo, mais fácil de ter o seu devido andamento. Antes de nós apresentarmos o modelo de decreto para a regulamentação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional da Caixa Municipal, esse modelo, nós queremos apresentar algumas informações muito básicas sobre a Caixa. O que é a Caixa? Um colegiado que é composto por secretarias e órgãos municipais, que de alguma maneira têm relação com a segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, Secretaria de Educação, de Saúde, de Agricultura, Secretaria que lida com assistência social, que lida com o público feminino, às vezes o município tem Secretaria que lida com a mulher, com a diversidade humana, com os jovens. Então, se tem alguma secretaria, turismo também, turismo trabalha com eventos, trabalha com a parte de comercialização de alimentos, disposição, às vezes, da produção da agricultura familiar. Então, todas essas secretarias e órgãos que, de alguma maneira, têm relação com a SAM, elas podem entrar na composição da CAISAM. Em resumo, a CAISAM, ela vai coordenar e monitorar intersetorialmente as políticas públicas de SAM. E dentro dessa discussão, dentro desse debate, existe trazer para dentro a diversidade de ações de SAM que acontecem ali no território, pensando em combater a fome e combater a insegurança alimentar e nutricional, porque é dever do poder público garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Ademais, a CAISAM também vai organizar de forma articulada e integrada os indicadores e as informações que fazem parte daqueles diversos sistemas setoriais. A assistência, ela tem uma composição de banco de dados, ela tem um conjunto de informações, a saúde também tem seu próprio banco de dados, seu sistema de informações, a agricultura e assim por diante. Então, a ideia é poder agregar essas informações, esses dados, de maneira que se tenha uma compreensão mais ampla sobre a situação daquele município em relação à SAM. Adiantando, sobre a questão do modelo, o papel deve ser timbrado da prefeitura e logo no início vocês vão colocar o número de decreto e a data desse documento. Esse decreto, ele vai dispor sobre as competências, sobre a composição e sobre o funcionamento dessa CAISAM, daquele município, vocês vão preencher aí, no âmbito do SISAM, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sendo assim, o prefeito ou a prefeita do município, que vocês vão preencher, vai dentro dessas atribuições e também considerando a lei municipal de SISAM. Aquela lei que vocês provavelmente já devem ter publicado, então vai trazer essa numeração para aqui e para dentro, também a data dessa lei, para que possa fazer referência, a lei criou os componentes e esse decreto vem regulamentar o funcionamento e a composição deste colegiado. No artigo primeiro, vai falar sobre a instituição da CAISAM naquele município e também vai poder dizer assim, quais são essas competências principais da CAISAM? Primeiro, elaborar a partir dessas diretrizes que foram emanadas pelo Concea, pela política e pelo plano municipais, vai indicar quais são as diretrizes, as metas e as fontes de recursos, além dos instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação. A CAISAM tem essa competência. Outra competência, coordenar e executar a política e o plano municipais, tendo uma interlocução permanente com o Concea e com os órgãos executores e ações das ações e programas de SAM daquele território. Além disso, a CAISAM vai apresentar relatórios e informações da Concea para que ele possa fazer o devido acompanhamento e monitoramento do plano municipal. A CAISAM vai monitorar e avaliar os resultados, os impactos da política e do plano municipais. Ela vai dialogar com o fórum de partido, com o fórum de partido, para que essa interlocução, para que essa pactuação tenha resultados, gere resultados acerca do pacto de gestão do direito humano na alimentação adequada. Então, como é que vão ser esses mecanismos de implementação dos planos? Essa CAISAM também vai poder pensar sobre isso. Outra competência, ela vai solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, para que ela possa executar suas atribuições, para que ela possa entender qual é o público, como é que está a situação daquela população, daquele território, o que é mais necessário de fazer intervenção. Por isso que ela também pode ter essa atribuição de solicitar essas informações. Ela também vai assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do Conselha, vai trazer relatórios periódicos, novamente traz essa informação, ela vai ter que pensar no regimento interno, como é que ela vai funcionar, como é que são, todo o processo, a dinâmica de funcionamento desse colegiado. Então, o regimento interno vai trazer isso. O artigo 2º vai trazer informação sobre a política municipal de segurança alimentar e nutricional e, dentro disso, ela vai trazer também, vai contemplar quais são as prioridades que foram estabelecidas pelo Conselha, quais foram as deliberações da Conferência Nacional, da Conferência Estadual, da Conferência Municipal, porque vai ter um debate, existe um debate, governo e sociedade civil dentro dessas conferências e, então, a política municipal, ela deve contemplar essas informações. O plano por si, o plano municipal de SAM, ele deve conter essa análise da situação municipal de SAM, ele precisa contemplar o período de quatro anos e, aí, essa vigência, ela corresponde também à vigência do plano plurianual do município, que é o PPA. Vai trazer, dentro do seu texto, o plano vai trazer, dentro do seu texto, esses temas prioritários que advêm das conferências que advêm do CONSEA e vai também deixar claro quais são as responsabilidades dos órgãos e das entidades que têm alguma afinidade com a SAM. Ademais, vai incorporar estratégias territoriais e intersetoriais, essas visões articuladas, buscando respeitar a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero dentro desse plano. É importante trazer os mecanismos de monitoramento e avaliação, deixando claro como que vai ser esse processo de acompanhamento do plano. Então, outro ponto é que ele seja realizado a cada dois anos, fazendo esse debate e essa conversa com o CONSEA, para poder verificar o que foi colocado pelo CONSEA, como é que está o desenvolvimento, a cada dois anos poder fazer essa conversa sobre o plano. O artigo terceiro vai informar sobre a programação e execução orçamentária. Cada setor, cada secretaria, cada órgão tem os seus recursos, recursos diversos, e esses recursos diversos vão ser apresentados dentro das reuniões da CAESAM, dentro desse planejamento, dentro da composição da construção do plano municipal, havendo uma complementação desses recursos, verificando onde tem alguma lacuna que possa ser preenchida por uma outra secretaria, como se somam esses esforços. No artigo quarto, nós vamos colocar, então, a composição. Que composição é essa qualitativa e quantitativa? Quais são as secretarias que têm relação com a CAESAM? Como eu já falei no início. Então, é saúde, educação, agricultura, área de assistência, turismo, mulher, diversidade humana, jovens. Vocês que vão definir quem que vai compor essa CAESAM, depende dessa articulação interna. E dentro disso, vai ter aqui a menção sobre a quantidade total de membros, lembrando que a metade é titular e a metade é suplente. Vale ressaltar que orienta-se que os titulares sejam os representantes das partes, das secretarias ou dos órgãos, porque existem decisões que são estratégicas e que um técnico não tem poder de decisão. Por isso que, na verdade, orienta-se que essa composição tenha a própria representação do secretário, mas nós sabemos que no dia a dia, no cotidiano, no funcionamento da CAESAM, nessas reuniões que vão acontecer, é muito difícil um secretário poder participar. Por isso que os suplentes, os técnicos, acabam assumindo essa operacionalização e eles precisam ter essa versatilidade para compreenderem, para ouvirem, para opinarem, para construírem juntos. Certo? Os representantes governamentais do Conselho, eles vão estar na CAESAM. Então, o que significa dizer? É de dentro da CAESAM que vai sair a representação para o Conselho. Isso é uma decisão que vocês vão fazer, por quê? Existe uma quantidade diferente. Então, na verdade, como para a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Intencional, para cada uma secretaria, é importante ter duas representações institucionais de sociedade civil, nem sempre os municípios conseguem articular um quantitativo de instituições da sociedade civil que dêem conta de uma diversidade maior. Por isso que é importante vocês fazerem esse balanço e vocês vão ver lá no vídeo sobre o decreto do Conselho um pouco mais de detalhes em relação a isso. No artigo 5º, é importante lembrar que a Secretaria Executiva da CAESAM, ela vai ser assumida pela presidência. Então, qual que é a pasta que assuma a presidência da CAESAM? É ela que vai assumir essa Secretaria Executiva da CAESAM para a operacionalização, para o registro das informações, para o encaminhamento das comunicações e tudo mais. Lembrando também que, no caso, a presidência da CAESAM, a Secretaria que está na presidência da CAESAM, ela vai assumir uma Secretaria Geral ou Vice-Presidência do Conselho. Então, quem for presidente da CAESAM vai assumir a Secretaria Geral ou a Vice-Presidência do Conselho. Por que é importante que tenha essa mesma informação, membros da CAESAM estejam no Conselho? Porque eles vão ter que ter um diálogo constante. Então, esse diálogo precisa ser fluido para que as pessoas possam dar continuidade ao andamento das informações. No artigo 6º, diz que a CAESAM pode instituir comitês técnicos para trabalhar situações específicas, contextos específicos, questões que precisam ser sanadas. E esse decreto vai entrar em vigor, vocês vão colocar aí o nome do município, a data, e vai ter a assinatura manual do prefeito ou da prefeita do município. Para ir para os finalmentes, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pensar. É importante ter um diálogo entre as secretarias municipais e, dependendo da abertura do prefeito, também do prefeito. O prefeito ou a prefeita vai ter essa visão ampla. Quais são as secretarias do meu município? E aí, além disso, é uma questão de hierarquia, de diálogo. Então, a prefeita ou o prefeito pode sensibilizar, pode orientar as secretarias a fazerem parte dessa CAESAM para terem um somatório de esforços ainda mais forte, ainda mais incisivo, mais amplo, mais realmente articulado. É importante que tenha esse diálogo entre as secretarias para a composição da CAESAM. O entendimento de qual secretaria irá presidir a CAESAM é um diálogo interno. Nós sabemos que, em muitos municípios, a secretaria que lida com a assistência social é quem acaba assumindo a responsabilidade pela presidência da CAESAM. Mas isso não é regra exclusiva. Ou seja, uma secretaria de cultura, uma secretaria de saúde, uma secretaria ou outra, pode assumir a presidência, sim. Isso é tranquilo. Como eu falei, a presidência da CAESAM vai assumir ou a secretaria-geral ou a vice-presidência do conselho. Esse decreto vai ser publicado e aí o município também pode fazer uma portaria de nomeação desses representantes da CAESAM. Esse material pode ser enviado, essas publicações podem ser enviadas ou por e-mail ou pelo WhatsApp. E vocês podem também, se tiver alguma dificuldade na articulação, dentro do próprio município, sensibilizar técnicos, sensibilizar gestores das diferentes secretarias, vocês podem solicitar, vocês podem agendar uma reunião ou presencial ou virtual, virtual com a nossa equipe. E dentro desse diálogo, nós vamos mostrar as vantagens, como é que funciona, poder tirar dúvidas acerca dessa composição da CAESAM e do funcionamento dela. Como é que vocês vão entrar em contato conosco? Tem a equipe do projeto Consolidação e Gestão de SISAM na Paralíba. Esse é o e-mail, sisam.pva.gmail.com e vocês também podem estar em contato com a Fundação Sistêmica pelo Instagram. Nós estamos à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Tchau, até mais. Espero que seu município avance, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.